Muito bem a ciclista, muito bom, tá boa a altura? Então tá bom, vamos tirar uma foto agora, bonito hein? Agora sim, agora em Cabo Frio, então vai, vem pro outro lado, o mar é mais bonito, ó, vai bater o carro, não tem carro, olha o carro, olha o carro, olha o carro, que belo mar, hein? Olha o carro, olha o carro, olha o carro, gostado? Muito bom, muito bom. Nós estamos em Rio das Ostras, a paleta vamos encontrar agora, né? Quem vai vir aqui, conhecer, pedalar aqui o João Vitor? E a Ju? O outro lado, muito bacana. Esse joia. Encarando uma fazendinha, olha a subida agora, agora vai ser fogo, agora vai. E aí E aí E aí E aí Obrigado.